Eu quis saber que você imita a turma aí também, eu quis saber. Vamos chamar o Leonardo aqui. Vai lá, vai lá. Quando acordei não te vi, que desespero. Alô, Leonardo, o maior artista do Brasil. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu graniceiro. Eduardo Gosto. O meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Sérgio Reis. Alô, Eduardo Gosto. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Alô, Giclete, Sérgio Reis. Sérgio Reis. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. De fome nós não morre, tá vendo? Aí tem Netinho de Paula também. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você.